A gente brincava e ria Igualzinho a duas crianças Seus pais se acostumaram a todo dia Me ver chegar na sua casa Eu vim pra consolar minha menina Nesse mundo caótico Não é nossa culpa Se tiver cansada, dorme em mim Juro que te acordo Quando for hora de sair A noite mais fria do ano Não me incomoda, não, não O som do vento e vando Não me assusta, não, não O meu amor me envolve como Se fosse meu cobertor A gente sonhava e tinha Planos pra deixar esse lugar E apesar de todas essas mentiras Cê conseguia paciência Eu vim pra consolar minha menina Nesse mundo caótico Não é nossa culpa Se tiver cansada, dorme em mim Juro que te acordo Quando for hora de sair A noite mais fria do ano Não me incomoda, não, não O som do vento e vando Não me assusta, não, não O meu amor me envolve como Se fosse meu cobertor A noite mais fria do ano Não me incomoda, não Obrigado por assistir